O que é o clima? 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 a essas emissoras e também ao Vanderlei por estar aqui. Obrigado ao pessoal do Colégio Eficaz, do São Bernardo do Campo. Primeiro assunto, eu acho que hoje nós temos que falar a respeito da questão do Ayrton Senna, mas eu queria falar sobre o ponto de vista do jornalista, do jornalismo. Ontem, quem é que estava trabalhando nos campos? A Regiane estava, o Vanderlei? Eu estava. Então, Vanderlei, por favor, queria saber como é que você se comportou e como é que você estava no clássico ontem, São Paulo e Palmeiras? São Paulo e Palmeiras. Como é que você sentiu a relação dos jogadores e da torcida, do seu ponto de vista da emoção e também do seu ponto de vista de que maneira isso interferiu na tua postura de jornalista? Bem, sem dúvida, Sérgio, eu fiquei chocado, como o país inteiro, mas o clássico tinha que acontecer, não é? Não temos datas, fomos ao Morumbi e já no caminho eu pude notar que a cidade estava triste, estava muito triste, estava silenciosa, o comportamento das duas torcidas foi um comportamento diferenciado também, tanto dos torcedores do Palmeiras como dos torcedores do Corinthians. Os jogadores chegaram, perdão, do São Paulo, os jogadores chegaram chocados, os jogadores chegaram silenciosos, o saguão do Morumbi não era um saguão normalmente barulhento como em todos os clássicos e aquele era um clássico importante, então houve realmente, eu diria que foi um clássico no que diz respeito a sentimentos sem cor. E você, Regiane? Foi horrível, eu diria que eu não devia nem ter trabalhado ontem, porque ontem eu contrariei o velho manual, né? Um dia alguém escreveu que jornalista não sente, que jornalista não vive, não sofre, ele vive em função da notícia e ele é frio, ele é uma máquina. E eu consegui ontem a duras penas segurar até um determinado ponto e aí não deu mais. Aí eu caí, caí numa realidade que eu não queria cair. Pra mim, particularmente, o mundo vai ser diferente a partir da tragédia de ontem. O meu mundo vai mudar. Eu acho que o Brasil não tem ídolos, precisa de ídolos. O povo precisa ter pra quem torcer além de si próprio, porque torcer pra si próprio tá infinitamente difícil. Então, precisa ter alguém que mexa com as emoções, com as vibrações, como você faz com essa galera aqui, como o Senna fazia com milhões de brasileiros e com milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, eu acredito ontem ter feito um péssimo trabalho, tentei ser profissional o máximo que eu pude, vi nas pessoas coisas que me deixaram ainda mais chocada, por exemplo, eu vi os jogadores chorando no vestiário e às vezes as pessoas dizem que os jogadores são de ferro, eles só pensam em dinheiro e eu vi jogadores chorando, eu vi jogadores ajoelhados em campo. Eu vi um mundo muito triste ontem, muito ruim ontem, até porque eu acho que era uma morte que podia e devia ser evitada. Ontem descobri também que eu pensei que fosse fatalista e um pouco mais realista, descobri que não sou. morreu, então foi horrível. E mais horrível ainda é amanhã ou depois você ouvir as pessoas dizerem que agora ele vai correr no céu, que ele subiu no pódio mais alto da vida dele, etéreo, eterno, e a gente ficar fazendo tanta homenagem póstuma, Serginho, que eu acho que mexe mais com as emoções, que entristece mais o povo, que dá mais dor ainda, porque de repente você viu todo mundo aqui gritando olê, 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 senar, senar, como se ele tivesse vencido alguma coisa e você via no olhar das pessoas tristeza, desesperança, porque não tem em quem acreditar e a gente precisa ter alguém em quem acreditar e a gente perdeu o Sena no qual a gente acreditava muito. Bom, quem daqui de vocês chegou a conhecer o Sena pessoalmente? Luiz Será? Então, eu estava viajando ontem da festa do Pelé, eu fui para Recife e cobri o casamento do Pelé. Estava viajando ontem e o comandante me chamou em uma determinada hora, a gente estava mais ou menos perto de Brasília, ele disse, o Sena bateu e eu acho que ele já, ele estava quase morto, porque está em coma, a coisa está muito ruim. Aí eu sentei no, 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 na cadeira, né? E eu me lembrei que há uns três meses atrás eu fiz uma entrevista com ele, é, para o esporte aqui e quando acabou a entrevista, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu falei, Sena me, eu falei, Ayrton, me dá o teu boné, o da cabeça, né? Ele falou, pô, ele era uma pessoa maravilhosa, não teve o maior problema, tirou o boné da cabeça e me deu. Disse, espera um pouquinho que senão ninguém acredita que você me tirou da cabeça. Escreve aí, escreveu, Luiz Será, um abraço do Sena, do Ayrton Sena. Eu cheguei em Campinas, onde eu moro e dei para um amigo de presente o boné. Eu dei, Serginho, isso que eu estava pensando no avião. Eu dei achando que eu ia pegar mais 10. Eu não acreditava que não ia mais ver o cara, entendeu? Quer dizer, para mim, não ficou ruim na cabeça aquilo, entende? Quer dizer, eu dei porque eu falei, poxa, o Sena eu vejo toda hora. Então, é esse sentimento que é ruim para a gente, né? Não vê mais toda hora. Agora, Sérgio, só quero dar um detalhe aqui. O Sena esteve em Paris, nesse último jogo da seleção brasileira, deu até um pontapé, pontapé inicial, foi convidado, estava lá. E após a partida, nós chamamos o Sena, ele estava na tribuna, ele veio, eu chamei, ele veio, chegaram outros companheiros e eu falei rapidamente sobre o jogo. Ele disse, é, esse jogo foi um jogo sem ultrapassagens, sem curvas, porque terminou 0x0. Essas foram as palavras do Sena. Em seguida, eu disse a ele, perguntei a ele, você foi mal nas duas corridas, pelo menos, não foi bem nessas duas corridas, não teve sucesso. E ele respondeu para mim, olha Manilet, o campeonato começa para mim em Imola. Essa foi a última frase dele para mim, lá em Paris. O campeonato começa para mim em Imola. Ô Silvio, Luiz, você falou que conheceu, em que circunstâncias? Eu conheci o Sena no começo. Ele já estava na Fórmula, Ford, ou Fórmula 3, eu tinha a primeira, boa noite, desculpe a má educação, mas eu tinha um programa na Record chamado Clube dos Esportistas, que a gente reunia o pessoal de música, político, enfim, e a assessoria dele sempre me pedia que levasse o Sena, que ele precisava de divulgação, e eu com todo prazer levava sempre o Sena, quando podia e quando ele pedia. Eu me lembro que havia um programa de véspera de Natal, e ia cair mais ou menos na véspera de Natal, então eu me fantasiei de Papai Noel, e todos aqueles que estavam ali, nós simulamos um presente dentro de uma caixa qualquer, sabe, aquele negócio de presente, e eu fiz com que cada um abrisse a sua caixa naquele momento, e tinha, muito antes de acontecer o primeiro título dele, dizia assim, espero, este é o seu presente de Natal, é o título de campeão do mundo da Fórmula 1, e vi o Sena várias vezes, e a última vez que eu o vi foi em Interlagos, aqui no Grande Prêmio do Brasil, quando eu, pela primeira vez na minha vida de jornalista esportivo, consegui assistir um programa, um, 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 um grande prêmio de Fórmula 1 ao vivo, quer dizer, eu não via corrida, eu fiquei só nos box, vendo como é que funcionava, aquilo que eu estava vendo, que nem um moleque, entendeu, que uma criança que quando vai a Disneylândia, fica vendo aquele, que ele só vê no cinema, e eu estava encostadinho assim no box, ele saiu lá do, do, reservado dele lá, me viu, veio me dar, veio me dar um abraço, e falou, sou seu fã, eu falei, boa sorte para você, e foi uma pena que não tivesse visto ele ganhar aquela corrida, encontrei com ele também num restaurante uma vez, estava com uma moça, estava esperando alguém, ele saia, veio me cumprimentar, e diz, ó, eu continuo sendo seu fã, entendeu, eu falei, eu também, torço muito para você, era uma figura, o que estragava um pouco o cena, era aquela assessoria de imprensa dele, que era a minha ranheta, entendeu, sabe, que às vezes a pessoa não quer ser o que é, e aqueles, aqueles que se tornam em volta dele, fazem com que ele seja antipático, era, ele era um cara, sensacional. Minha relação com a Fórmula 1 é muito estreita, porque eu transmiti Fórmula 1 pela TV Cultura, transmiti com a Jovem Pan, com o Wilson Fittipaldi, o primeiro título do Emerson em Monza, em 1972, e, as primeiras corridas do Emerson, do Ayrton, em Londres, o Armando ligava, e queria participar do esporte de opinião da cultura, ele foi lá pelo menos umas cinco vezes, tal era o desejo dele de se consagrar, que ele uma vez foi com uma paralisia facial, que ele teve uma paralisia facial. E eu estive com ele agora recentemente, quando ele lançou esses carros que ele estava importando e o Jô fez um show lá no aeroporto, estava alegre, contente, mas esse é um esporte que me afastei, eu me afastei desse esporte com medo do esporte, e eu não queria ver jovens morrendo. Eu senti muito quando o Severo, Ville Neve, Peterson, todos morreram, quando o Lauda ficou queimando em Nürburgring, enfim, quando esses acidentes aconteciam, porque o Piquet agora em Indianapolis, eu me afastei porque me fazia mal, eu via compactos da corrida. Até eu fui ver um pedaço da corrida, quando o Galvão falava, Berger, e não falava no Senna, eu falei, aconteceu alguma coisa. Eu falei, ele se afastou, como uma certa vez o Emerson se afastou em Jerez de la Frontera. Ele fez o seguinte, ele não podia se afastar da corrida, porque ele tinha contrato, ele correu tão devagar no treino de classificação que ele ficou em último, ficou desclassificado e foi embora para casa, porque ele também já era contra esta falta de segurança. Esta falta de segurança torna realmente a Fórmula 1 um esporte miserável, como disse o Wilson Fittipaldi. É um esporte miserável porque provoca mortes e eu não vejo como uma coisa que provoque morte possa ser chamada de esporte. É um esporte da más, você vê que está todo mundo de luto mesmo. Eu estou e até não quero falar mais. Bom, a partir de agora vamos lá conversar com essas pessoas que estão aqui no programa livre de hoje. Fala, garota. Pode ser para o Silvio Luiz. A partir de agora, quando falarem do Ayrton Senna, qual é a ideia que vai vir na sua mente sobre ele? De um cara legal, eu acho que o Brasil perdeu um pedaço de si com a morte do Senna. O Brasil é tão grande, mas o Senna realmente... Nós perdemos um pedaço do nosso país na imagem do Ayrton Senna. Era um cara legal e eu vou guardar eternamente essa lembrança desse grande esportista que, para mim, foi o Pelé do automobilismo. Para o Wanderlei Nogueira, você acha que esse sedente poderia ter sido evitado com os componentes eletrônicos? O que eu acho é que os dirigentes da FIA, da Federação Internacional do Automobilismo, são absolutamente irresponsáveis e insensíveis. só para que você tenha um exemplo e que o amigo do SBT também, aqui no Brasil eles fazem um verdadeiro terrorismo. Falta lâmpada no banheiro, eles ameaçam suspender o Grande Prêmio. No ano que vem aqui não vamos ter GP. Por exemplo, qualquer coisinha, coisa simples que, numa verificação, sempre é constatada. Lá fora, em Imola, por exemplo, um absurdo, uma pista que não tem jeito, ela vence há muitos anos, ela não tem condições, não tem segurança. Eu acho que as pistas, os carros ficaram mais seguros, os carros ficaram melhores, e as pistas são as mesmas, evidentemente. Então é isso que eu acho, eu acho que a Federação Internacional do Automobilismo é absolutamente insensível e irresponsável. Para o livro dar um tempo, volta já. E aí a gente segue aqui para o SBT Programa Livre, agora a hora do teste garoto com garoto, partilha a nossa língua, cometeu um acidente com a Williams, ele bateu contra o muro, vamos ver essa matéria que o SBT fez ontem ainda, vamos lá. Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos. Nascido em 21 de março de 1960 em São Paulo, Senna sempre mostrou uma incrível facilidade para superar todos os limites de cada circuito e de cada carro que passou por suas mãos. Senna era também um mestre em outra arte, a de dominar como ninguém os treinos cronometrados. Os engenheiros que trabalhavam com ele lembram que depois de cada treino ele analisava o resultado, via ponto por ponto sua atuação, discutia as possíveis correções e calculava os décimos de segundo que podia ganhar com isso. Na sessão seguinte de treinos, Senna melhorava exatamente na mesma proporção em que havia planejado. Foi esse cuidado, aliado a uma extrema concentração, que levaram Senna a ganhar três títulos mundiais, 88, 90 e 91. Tomou parte em 161 grandes prêmios e fez 65 pôles. Além da boa performance nas pistas, outra de suas preocupações era com a segurança. Em inúmeras ocasiões, cobrou dos dirigentes da Fórmula 1 providências para garantir maior segurança nos autódromos. Ainda agora, no grande prêmio de Imola, comprou uma briga com os administradores após o acidente com Rubinho Barrichello, ao exigir a melhoria das condições da pista. Acompanhou a operação de ajuda a Barrichello e só sossegou quando soube que o companheiro estava bem. Esse era Ayrton Senna, um homem que dizia ter três paixões na vida. O automobilismo, a família e o Brasil. Bom, é o seguinte, Luciana. O Ayrton Senna foi tricampeão. Quais os anos que ele foi campeão? Em quais anos? 88, 90 e 91. Muito bem, bacana. Isso aí, certinho. Bom, a gente continua aqui com essas feras todas aqui. Estão muito tristes e tal. Essas feras aqui. Todos conhecem... Então, peraí, vou te dar um boné para você. Pronto. Agora, usa um boné, põe na cabeça, é olho no lance para você. Não perdi a mão. Olho no lance... É, mas põe de frente, né? Não, a história... É que a cabeça dele é grande demais, entendeu? Esse boné foi feito para você... Isso, pode ser usado por pessoal do norte, pessoal do sul, centro do norte. Não é problema nenhum. Difícil. Tá certo? Tá certo. Que boné é esse aqui? Esse é um boné olho no lance, velho. Não, não, eu tô vendo que é olho no lance. Isso, é um boné. Você registrou a marca? A marca é registrada. Está vendendo boné? Só para grandes personalidades. Não tô vendendo, não. Ah, não? Só para grandes personalidades, como é o seu cara. Eu vou dar um para você, porque você perdeu do seno, eu dou uma no cara e morrei, né? Deixa eu andar com ele. Bom, ó, vamos lá. Quem tem perguntas a fazer aqui? Ali, pega o microfone, garoto, tá por aí, atenção. Pegou. Registrou. Não dá choque, não. Não tem problema. Fala, garoto. Esse, ó. Silvio Luiz, depois que tiraram a suspensão ativa, o senhor não acha que piorou em vez de melhorar? Não foi só a suspensão ativa. Diminuíram também a largura do pneu. Uma série de coisas que fizeram com que o carro ficasse mais leve. Você agora pode fazer pit stops, você fica com o carro muito mais leve. E o problema é esse. Quanto mais leve, a aerodinâmica mais leve, o carro corre mais. E as chances que você tem de perder a sua vida em pistas como essa de imulação cem vezes maiores. Eu acho que ficou pior. Ok. Quem mais? Garoto, com licença. Deixa eu passar. Pra quem é, fala. Silvio Luiz. Você não acha que eles vieram mudar o regulamento uma vez que parou? Não é mais esporte, é um negócio. Eles não é muito dinheiro. Aliás, não é só o automobilismo que já se transformou num grande negócio para os cartolas. O futebol também está se transformando num grande negócio. Você viu que o que a FIFA faz, ela só cobra. Mais nada. Quer dizer, o interesse da FIFA é ganhar dinheiro. Hoje em dia, o automobilismo é ganhar dinheiro. E você vai perdendo a segurança e você vai esquecendo que existem seres humanos disputando os esportes. Principalmente, principalmente nos esportes de velocidade. Automobilismo, motociclismo e etc. Motonáutica, patins, esse negócio. Luiz Serra, você que conheceu o Senna de perto, tudo, você acha que, como ele estava triste no dia do acidente do austríaco, você acha que ele não queria realmente correr que nem a namorada dele disse? É, tem uma coisa na vida, né, para quem é espiritualista, que é premonição, né? Então, você pressente que alguma coisa errada vai acontecer. Eu acredito, sinceramente, que ele tenha sentido isso. Porque, como a gente tinha um certo conhecimento da personalidade dele, de como a gente olhava para ele e sabia o que ele estava sentindo, ou melhor, que ele parecia, né? Ele estava realmente triste. Ficou muito abalado com a morte do outro piloto, o Ratzenberg, e ficou também extremamente abalado com o que aconteceu com o Rubinho Barichello. Então, eu acho que ele, como ele disse até para a namorada, eu acho que ele não estava querendo correr, não. Deveria não ter corrido. Deixa eu mudar um pouco de assunto, depois a gente volta. porque aqui, essas esferas todas aqui, também são profundos conhecedores do futebol. Tanto é que o Orlando Arte está com todas as copas do mundo, que é um... Isso para mim? Os dois. Os dois? Um eu vou sortear depois. Quero falar sobre esse livro uma coisinha só. Para o orgulho meu, esse livro foi lançado na Espanha agora com o prefácio do Cruyff, foi lançado no México, e sairá como enciclopédia das copas do mundo nos Estados Unidos, a partir desse mês, na Magrô ao Rio. E eu até estarei lá, fazendo uma tarde de autóctua. Estou ficando mais caralho. Sei que sei. Quantas copas você já acompanhou assim? Dez. Dez? Tudo bem. Deixa eu perguntar, eu estava falando hoje com o Luciano Calegari aqui, a gente estava falando assim, pô, a imprensa brasileira, hoje ela tem uma força muito grande. No impeachment do Collor, a imprensa foi definitiva, foi decisiva, claro que com o apoio popular e tudo isso. Como é que se a população, hipoteticamente, hipoteticamente, não, até praticamente, fosse, acho que, uma consulta aqui, por exemplo, em relação ao técnico da seleção brasileira hoje? Quantas pessoas acham aqui que o Parreira é um cara bacana, apto, totalmente para dirigir a seleção brasileira? Aí, tem um ali, ó. Tem um ali. Tem sempre um, você sabia? Sempre tem um. Sempre tem. Porque é que a imprensa... É uma coisa que está, transpareceu nas próprias entrevistas. Você viu aí a revolta do Rubinho Marrechello e a palavra fatalidade na expressão do Nelson Piquet. Para você, existem culpados pela morte do Ayrton? É muito claro a falta de responsabilidade total da Fórmula 1, dos organizadores de Imola. Como é possível colocar no final de uma pista, de uma reta, dos circuitos mais rápidos do mundo, um paredão de concreto sem, ao menos, uma proteção de pneus. e não ter nem sequer uma caixa de brita que, sem dúvida nenhuma, tiraria o efeito da pancada, tiraria esse problema da desaceleração. Foi uma total irresponsabilidade. No meu ponto de vista, um crime que ficou claro em todos os aspectos. Eu não sei como é que pode um dirigente chegar e dizer que foi coincidência, coincidência, tantas mortes, tantos acidentes, na mesma curva, e está lá o paredão no final. Para quê? O paredão. Eu não entendo. Senhor Nuno, o senhor colocou o que eu já tinha falado antes, eu também não entendo como é que podem dizer que é coincidência. Evidente que não é coincidência, essa é a maneira mais prática de se tirar a responsabilidade de cima, dizer que foi coincidência. Ninguém é responsável. Porque o que esse pessoal da Fórmula 1 está fazendo é destruindo a Fórmula 1. E o Ayrton, quando não queria correr, ele que justamente queria melhorar a Fórmula 1. Não era um ato de rebeldia, era um auxílio, uma ajuda, era um circuito sem condições de correr, como ficou provado. Eu volto a dizer, é impossível. Eu tive em vários circuitos, inclusive em Fórmula 3 na Europa, Inglaterra, eu nunca vi, depois de uma reta, um muro de concreto, sem pneu e nem ao menos caixa de brito. Nono, eu vou continuar na pergunta da Márcia, mas lembrando que poucas pessoas terão como você a força, nesse momento, para falar do Ayrton depois de tudo que aconteceu. Mas eu pergunto, você acredita em pré-munição? É verdade que o Ayrton, correndo no Japão, semanas atrás, numa daquelas curvas, ele viu o Cristo crucificado? O que eu queria deixar bem claro, é que nesses 10 anos de trabalho com o Ayrton, a gente pôde, através daquela luta constante, perceber aquela tenacidade, aquela vontade de vitória, de sucesso, em que ele fazia vencendo os obstáculos que eu ia colocando dia a dia na sua frente, fortalecendo o seu corpo, desenvolvendo a sua mente. E esse meu trabalho é um trabalho em que nós usamos o corpo como um caminho para chegar à mente dos meus atletas. Isso a gente fez com o Cristian, com o Rubinho, com o Micahack, com o Pedro Lame. E nós temos um enfoque muito ao espírito pelo corpo, ao cérebro pelo músculo. Nós pudemos perceber em todos esses anos essa sensibilidade extraordinária que tinha o Ayrton em se vencendo, se batendo, empurrando cada vez mais os seus limites, aproximando daquela perfeição. E nós pudemos ver aqui em Terlagos ele fazer do impossível o possível. Ele era uma pessoa extremamente sensível, muito próxima de Deus. E ele desenvolveu ao máximo aquele Deus dormente que todos nós carregamos dentro. Eu não sei por que esse preconceito tão grande com Deus, como se ele visse Deus e fosse uma coisa estranha, que aliás já foi muito criticado pela imprensa. Ele pôde desenvolver dentro dele toda essa sensibilidade. e essa percepção pode ter havido sem dúvida nenhuma. Nuno, eu queria até por isso que você, por isso tudo que você está dizendo, até por esse cena combativo, competitivo, eu queria que você dissesse para a gente o seguinte, o que é que na sua opinião, pelo próprio exemplo dele, que tipo de mensagem você acha que ele deixa para o brasileiro, a atuação dele? Porque eu disse que ele é um símbolo para o país, o que você acha aqui? Eu acho que o brasileiro deve ficar com aquela mensagem do Ayrton, vivo, de que mesmo, não querendo correr, ele se impôs a cumprir o regulamento, sendo aquele profissional até o último momento. Ele foi o Ayrton até o último instante, dando tudo e fazendo tudo e dando o máximo. O que era importante ao jovem brasileiro, tão desnorteado com essa desconcatenação total dos nossos políticos, é que eles percebessem essa mensagem extraordinária do Ayrton a esses jovens futuros brasileiros de amanhã, que o caminho único do sucesso que ele tanto conquistou, das vitórias que ele tanto fez, é através do trabalho, da dedicação, da luta, da persistência, até da teimosia e não outros recursos, outras formas, outros objetivos, a não ser esse que o Ayrton deixa a todos os brasileiros e até mesmo a todos os jovens do mundo. A forma de conquistar o sucesso, a forma de perseguir as vitórias, é através do trabalho da tenacidade. dessa raça do esforço e da determinação que ele sempre mostrou a todos nós. Senhor Nuno, o senhor sabe que o senhor falou sobre o Ayrton Senna nesse momento de espiritualidade dele, de abertura, eu acho que isso não pode nunca ser ridicularizado, pelo contrário, isso tem que ser aplaudido, porque é um momento de muita sensibilidade de uma pessoa e acho que Ayrton Senna era um homem que tinha muita sensibilidade nesse campo. Agora, o senhor sabe que conversando com uma pessoa que conhecia Ayrton Senna também me disse que para ele, Ayrton Senna talvez naquele momento parecia até, já que o carro seguiu em linha reta, parecia que ele não estava nem coordenando o carro, que a impressão que ele tinha, essa pessoa que o conhecia, é que ele estaria até, vamos dizer, não usar uma expressão em alfa, ele estaria fora de si e que nem fez aquela curva. O senhor acha possível que Ayrton, sendo uma pessoa tão ligada nessa espiritualidade, nesses momentos assim que quase a pessoa chega talvez até num certo transe, ele poderia ter se desligado do seu corpo material e aí, enfim, ter saído fora dessa corrida, de uma corrida que ele não queria correr, de uma corrida que ele estava temendo por ela? Quando nós, através do nosso trabalho, desenvolvemos todo o organismo do Ayrton, fazendo com que ele levasse as últimas consequências toda a sua saúde, todo o seu corpo, e quando se diz o corpo, se diz também a mente que está dentro do corpo, quando nós melhorávamos toda a eficiência cardiovascular, nós deixávamos um cérebro mais lúcido e ninguém tinha um cérebro mais lúcido que o Ayrton e ninguém tinha tanta responsabilidade e tanta concentração. Em todos esses dez anos ficava marcante, ficou marcado a concentração do Ayrton. Em hipótese nenhuma, ele deixava essa concentração. ele teve algumas passagens em que ele me contava em Mônaco, em que em curvas extraordinárias quase ficava uma reta sem fim, em que por aquela espiritualidade tão elevada, ele percebia a presença de Deus, mas nunca ele deixaria de ter pelo seu próprio desenvolvimento orgânico, essa capacidade extraordinária de concentração, perder a noção da corrida, do seu objetivo, da sua vitória que ele perseguiu o tempo todo, sempre atrás do sucesso. Nuno, está na hora de uma reação em cadeia a começar pelos pilotos para acabar com esse massacre mercantilista? Olha, eu sempre coloquei minhas críticas na Fórmula 1 e eu era criticado por isso, porque em muitas entrevistas eu dizia assim, eu não sei até que ponto isso é esporte, que exige uma frequência mínima de 190 batimentos por minuto, com os picos de 220, 230 batimentos, agora é chegado o momento, se não fizer, não vai ter mais Fórmula 1, há que se fazer alguma coisa muito séria e eu tenho lá quatro atletas que ainda tem o grande amor, o Micah Racne, o Pedro Lamy, o Cristian, que com tanto carinho nós trabalhamos durante três anos, o Rubinho, essa pessoa tão sensível, tem quatro, inicia-se o movimento, faça-se uma associação não é possível que o homem vai continuar massacrado sempre pelo poder econômico e esse mercantilismo da Fórmula 1, esse círculo, bem colocado antes aqui pela própria manchete, a reportar aos de Roma do círculo, onde se queria o sangue a qualquer preço, não é possível que isso seja um esporte que visa a saúde, que visa a beleza, há que se fazer alguma coisa forte, porque eu estou indignado, revoltado com essa Fórmula 1 que muda os regulamentos, tirando toda a sustentação do piloto, e deixa a mesma potência, como é possível, tanta estupidez, como é possível diminuir o tamanho do pneu, tirar a suspensão eletrônica, a tração de controle eletrônico, que certamente não tiraria o Ayrton da corrida, da curva e da vida, como é possível mudar tudo tão de repente, não pensando, é óbvio, em nenhum momento no homem, o piloto é um helis coadjuvante, ele tem que cumprir a obrigação dele, e o Ayrton fez isso até a última hora, quem sabe agora, esse circo deixa de existir e passa a ser realmente um esporte, passa a levar em consideração o homem como fator da última consequência, o moveu, o objetivo, a causa última do esporte, e não um meio tão sem importância que é dado pela Fórmula 1, a Fórmula 1 caminha para a sua para o seu extermínio, se não mudar drasticamente tudo. Nuno, muito obrigado pela sua presença, pela sua coragem, até porque todo mundo consegue perceber a dificuldade que você tem num dia como hoje para dizer o que você pensa, mas era o momento necessário e o espaço que a gente achava importante. Vamos voltar à casa de Ayrton Senna, onde a família se mantém em silêncio desde ontem. O repórter Marcos Garcia tem novas informações sobre a chegada do corpo de Senna e o velório do tricampeão. Ok, Rondino, o corpo de Ayrton Senna deverá chegar a São Paulo na próxima quarta-feira pela manhã. Ele será velado durante 24 horas na Assembleia Legislativa. E é importante ressaltar que o público só poderá dar o seu último adeus ao piloto ainda na Assembleia. não será permitida a entrada da população no cemitério do Morumbi onde o corpo será enterrado quinta-feira às 11 horas da manhã. Aqui no prédio onde mora a família os vizinhos acabaram de instalar essa faixa, de colocar essa faixa. Os dizeres estão aí, a família Senna, força, juntos na alegria, juntos na tristeza, mas ele está aqui dentro dos nossos corações. Saudades seus vizinhos. Quem também já chegou para acompanhar o velório, para prestar serviço à família, também é um amigo pessoal de Senna, Jacir Bergman, mora em Curitiba, mas esteve pernoitando esses últimos dias no sítio da família em Tatuí. No parque do Ibirapuera, o cortejo fúnebre vai ser acompanhado pela esquadrilha da fumaça que formará imagens de um coração no céu. O corpo de Senna vai ser enterrado no cemitério do Morumbi, zona sul da capital paulista, quinta de manhã, que terá ponto facultativo nas repartições públicas federais de São Paulo. Dia decisivo hoje no Congresso. Os parlamentares têm que decidir sobre a... No bairro do Pacaembu, zona oeste de São Paulo, foi pequena. A mãe do piloto, dona Neide, está na fazenda da família, junto com o pai de Ayrton, seu Milton. Os vizinhos prestaram uma homenagem ao tricampeão. O clima desta manhã aqui em frente à casa dos familiares de Ayrton Senna é tranquilo. A maior expectativa das pessoas é mesmo quanto a chegada do corpo do piloto. Aos poucos, vão surgindo manifestações de carinho e os prédios de toda a vizinhança vão se cobrindo com o verde e amarelo da bandeira do Brasil. Agora, poucos fãs se concentram aqui na porta. Tanto que a CET, Companhia Diária de Tráfego, já liberou o trânsito. Apenas a imprensa continua na vigília, aguardando novas informações. Os moradores do prédio da família de Senna colocaram uma faixa em frente ao prédio de solidariedade à família. O preparador físico Nuno Cobra, que acompanhou Ayrton Senna durante 10 anos, está chocado com a falta de segurança na Fórmula 1. É uma perda muito grande e muito difícil de aceitar. E não tem como não ter uma revolta por essa falta de responsabilidade, digamos assim, dos organizadores da Fórmula 1. Eu acho que o mundo todo perde com isso. E principalmente a Fórmula 1 que foi uma estúpida. É um crime, é um crime que eles fizeram. Justo com a Ayrton. Que afinal de contas era o maior marketing da própria Fórmula 1. Eu não entendo isso. Eles serem tão estúpidos. E perde o Brasil e perde todos nós, é claro. Esse Ayrton que foi tão sempre audacioso, achou que ali não tinha segurança mínima, todos tinham que se unir, mas aí vem a força do dinheiro. E é nisso que fica a nossa tristeza, porque o Ayrton não merecia isso. Ele deu tanta coisa para a Fórmula 1, ele fez tanto. por essa modalidade que não sei até que ponto a gente pode chamar de esporte onde ele se esquece tanto o homem. Esses 10 anos tão íntimos, tão fortes, eu pude perceber uma figura humana tão extraordinária que não foi passada muito pela imprensa ao povo brasileiro. Esse Ayrton tão humilde, tão simples, tão carinhoso, tão agradável, sempre tão alegre, solícito. O brasileiro não chegou a conhecer, infelizmente, essa figura humana tão fantástica. Ayrton Senna teve morte instantânea. Este é o resultado da autópsia realizada no Instituto Médico Legal de Bolonha. O exame comprovou que Senna morreu por afundamento do crânio com fraturas múltiplas. Além disso, o brasileiro teve várias paradas cardíacas. Segundo o laudo, Ayrton Senna morreu no autódromo e teve reanimação mecânica no coração para ser levado ao hospital. A informação agitou a Itália porque as leis italianas proíbem uma corrida de prosseguir no caso de morte na pista. Ayrton Senna Tchau, tchau. Tchau, tchau.